A voz de Maria, minha amada estesia, como um bálsamo escorre sobre as feridas e a sangria. A voz de Maria, doce e melodia, que me conduz com plena harmonia o coração de Jesus. As mãos de Maria, sobre mim estendidas, é santa bênção, é proteção para minha vida. Tua voz Maria, tuas mãos Maria, seu sorriso doce que me faz cantar. A voz de Maria, seu sorriso doce que me faz cantar.